Aberta, aberta, oi, 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 aberta a sessão, convido o vereador Cabo Sênec para que faça a leitura de um trecho bíblico. Bom dia, nobres pares, o livramento prometido ao povo de Israel, Isaías capítulo 40, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está espiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai o ermo uma estrada para o nosso Deus, todo vale será levantado e será abatido, todo monte e todo outeiro e o terreno acidentado será nivelado e o que é escabroso aplanado. A glória do Senhor se revelará e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Que Deus nos abençoe e que nos livre de todo mal. Leitura da ata da sessão anterior. A ata da centésima sessão ordinária do terceiro ano da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Às 9 horas e 27 minutos do dia 30 de outubro de 2019, no plenar vereador Tajano Guimarães, teve início a centésima sessão ordinária do terceiro ano da 18ª legislatura, presidido pelo vereador, que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Nesse ano, o senhor presidente, o vereador Romário Policarpo convidou o vereador Álvaro da Universo para ler um texto bíblico. Em seguida, o senhor presidente convidou o primeiro secretário em exercício, o vereador Wélio Peixoto, para ler a ata da sessão anterior, que não tendo havendo pedido de retificação e impugnação, foi declarada e aprovada pelo senhor presidente de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores Romário Policarpo, presidente, Wélio Peixoto, primeiro secretário, segundo secretário em exercício. No expediente foram lidos os seguintes ofícios, ofício 573, gabinete do prefeito, e ofício 574, também do gabinete do prefeito. Às 9 horas e 30 minutos e 43 minutos, o senhor presidente Romário Policarpo passou pelo pequeno expediente. Os vereadores Zander, Sabrina Garcês e doutora Cristina fizeram uso da tribuna. Apresentaram matérias os seguintes vereadores, Tatiana Lemos, Sabrina Garcês, Andréa Zeria, doutora Cristina, doutor Jean, Rogério Cruz, Paulo Magalhães. Às 9 horas e 42 minutos, foi feita a primeira conferência de coro, com a presença de 20 vereadores. Às 10 horas e 3 minutos, passou pela ordem do dia. Projeto de lei 305, de autoria do prefeito municipal. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação e Urbanismo. Às 10 horas e 17 minutos, segunda conferência de coro, com a presença de 22 vereadores. Projeto de lei complementar 026-2019, vereador Dr. Jean. Foi aprovado e encaminhado à Comissão do Trabalho e Servidores Públicos. Projeto de lei 437-2017, de autoria do vereador Lucas Quitão. Foi aprovado e encaminhado à Comissão do Meio Ambiente. Projeto de lei 473-2017, de autoria da vereadora Sabrina Garcês. Segunda votação, foi aprovado e encaminhado para o núcleo de processamento e controle. Às 10 horas e 29 minutos, foi feita a terceira conferência de coro, com a presença de 21 vereadores. Projeto de lei 149-2018, de autoria do vereador Romário Policarpo. Primeira votação, aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação. Projeto de lei 187-2018, de vereador Exílio Alves. Primeira votação, foi aprovado e encaminhado à Comissão do Meio Ambiente. Projeto de lei 327-2018, de autoria do vereador Vinícius Serqueira. Foi concedido o pedido de vista ao vereador José Esvarão. Foram aprovados os requerimentos 11.279, vereador Zanda, 11.426, vereador Lucas Quitão, 11.428, 11.429, 11.430, 11.431, vereador Divino Rodrigues, e requerimento 11.435, 11.436, vereador Cabo Sena, 11.437, vereador Denise Trindade. O vereador Paulo Magalhães justificou a ausência da vereadora Priscila Tejota, que se encontrava em um evento da OVG. O vereador doutor Cristina solicitou o registro de visita honrosa das senhoras Isabela e dos alunos do Pequeno Príncipe. A vereadora Leia Cláudia justificou sua ausência através de ofício. Os requerimentos 11.439, 11.453 foram aprovados de plano pelo senhor presidente, de acordo com o determinar a linha A do artigo 82 do Regimento Interno. Os requerimentos 11.454, 11.456 foram enviados à diretoria legislativa para ser inserida em pauta. Às 10 horas e 32 minutos, o senhor presidente Romário Policarpo encerrou a presença de sessão, convocando o outro para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, lavrei essa aqui. Lida e achada conforme será assinada pelos membros da meta. Lida Ata, presente. Lida Ata, pedido de edificação. Vereador Carlin Café. Não? Pedido de edificação, não? Pedido de edificação e impugnação, declaramos a ata aprovada. Vereador Carlin Café, questão de ordem. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os pares, imprensa. Quero aqui primeiro saudar todos os nossos atletas para o Olímpico que estão nessa casa aqui. Sejam bem-vindos e que nos orgulham muito a visita de vocês aqui a essa casa. E também gostaria de constar como visita honrosa, meu amigo Jurandir Cipriano, lá do nosso amigo deputado federal Adriano Baldi. Seja bem-vindo a essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O momento é destinado à apresentação de matérias. O momento é destinado à apresentação de matérias. Vereador Paulo Magalhães, dez minutos, com direito a partes na tribuna. Vereador Paulo Magalhães, dez minutos, com direito a partes na tribuna. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, população que se encontra aqui, nossos pré-olímpicos, atléticos que se encontra aqui nessa casa. Para nós é uma satisfação muito grande, imprensa escrita, falada e televisada. Eu gostaria que apagassem as luzes para mostrar as cores dos nossos parques. Ontem nós tivemos a felicidade, doutora Cristina. Ontem nós participamos da audiência no CREA, referente à Cidade Verde. Foi realmente uma audiência muito boa e produtiva. E como a senhora é uma pessoa muito ligada ao meio ambiente, minha parceira, eu gostaria de mostrar as belezas que nós temos em Goiânia, faltando a preservação. Lá foi o botânico, aqui é o Vaca Brava. Pode passar. Esse aqui é realmente, eu não sei porque as fotos parecem muito, mas parece a mim, que é o Vaca Brava esse aqui. Esse aqui é o Framboiã. Esse é o Largo das Rosas. E aqui está realmente os paliteiros exufruindo dessa beleza, desse parque, que poderá desaparecer. Esse aqui é o Framboiã. O verdadeiro Framboiã é esse aqui. Eu gostaria que as legendas tivessem, para mim não confundir. Agora, esse é meu quintal, doutora Cristina. A metade do meu quintal, de um lado é grama, outra, do outro é grama, e o meu tem a minha passagem. Aí veio uma chuva forte, olha o que aconteceu. Olha aí. Essa é a drenagem. A água está sendo absorvida. Coisa que não está acontecendo nessa cidade. Tu mete concreto no quintal inteiro, e a água realmente vai para o Botafogo e explode a galeria do Botafogo. Então, aí está. E eu gostaria de entrar agora no assunto da Cidade Verde, que ontem nós estivemos presente lá no CREA. Foi a pena que não houve um convite mais maciço para que os vereadores preocupados com o meio ambiente pudessem ter participado. Mas a gente ficou muito feliz porque o CREA realmente é o responsável pela aprovação dos projetos arquitetônicos dessa cidade. E eles estão muito preocupados. Meu amigo Crescio, eles estão muito preocupados com a irresponsabilidade da desordenação feita na nossa cidade, desrespeitando o meio ambiente. E nós tivemos a oportunidade de apresentar três emendas, agora no plano diretor, aliás, é no plano diretor. Uma das emendas acatadas pela doutora Cristina, no plano diretor, que impede o rebaixamento do lençol freático, atualmente permitido, com tecnologia avançada, e nosso projeto realmente impede que seja realmente o lençol freático totalmente tem que ser respeitado. Uma parte, doutora Cristina. Uma parte, o telefone da doutora Cristina. O telefone ainda não, vereador Paulo, microfone. Me perdoe, é um cansaço. Parabéns, vereador Paulo, pelo seu trabalho incansável em defesa do meio ambiente, em defesa dos nossos parques, nossas nascentes. São vários crimes ambientais que Goiânia segue cometendo, sempre se justificando no crime anterior. Então, nós precisamos, de fato, ter pessoas conscientes e que cuidem do meio ambiente, porque ambiente é vida. Como o senhor referenciou, a emenda foi acatada, vai ser apreciada na Comissão de Constituição e Justiça, dentro do relatório, que a gente comece a votar na próxima quarta-feira, dia 6, seguindo o calendário determinado pelo presidente Policarpo. Então, para a gente é uma honra, e que a nossa juventude também, os atletas que levam o nome de Goiás, levam o nome do Brasil para fora desse país, também levem a bandeira do meio ambiente e da sustentabilidade. Parabéns. Obrigado, doutora Cristina. E nós temos mais uma emenda em que nós conseguimos, através da legislação, legislatura 2012, em que nós salvamos o Jardim Botânico também, contei com a participação da doutora Cristina e vários vereadores da legislatura passada, em que nós fizemos um projeto proibindo um raio de 350 metros à construção de paliteiros. Aqui é de 30, 40 andares, que realmente acaba o coleção freático. E, graças a Deus, o Jardim Botânico foi o único parque que a água não abaixou. Está repleto de água, aquela coisa linda, maravilhosa. E os outros parques que construíram muito prédio perto, as águas abaixaram. Tanto é que o Cascavel, o Parque Cascavel secou. Os patins ficam nadando no bairro, os peixinhos procurando oxigênio e não achavam. Então, isso aconteceu também no Framboiã, doutora Cristina. O Parque Framboiã, aconteceu isso. Então, de forma que ontem, nós tivemos a felicidade de participar desse... dessa audiência, ela não creia, a cidade que nós queremos, a cidade verde, onde realmente aqui está na capa, cidade florida, cidade verde, e que nós devemos ter... Viu, doutora Cristina? A técnica, a técnica do CREA, doutora Cristina, corrigiu o nosso presidente da AMA, que distribui mudas, a torta e direito. Pode levar, pode levar. Para distribuir a muda, tem que ter o técnico para orientar como planta. Qual a árvore realmente que deve ser plantada na sua calçada? Então, de forma que foi uma audiência que realmente valeu a pena. Eu tive as condições... Eu estava muito cansado, mas me alertei para o que aconteceu lá ontem. Só ficou faltando uma coisa, que quando se fala na cidade verde, viu, meu amigo Andrei? Não quis falar tanto na cidade verde, mas faltou uma coisa, que o CREA tem que ser responsável, a parte de drenagem. Foi o que eu mostrei no quintal da minha casa, que V. Exª já esteve lá e conhece. A parte de drenagem, Carlinho. Setor Jardim Goiás, setor Pelo do Vico, setor universitário, setor sul, todas as águas correm para onde? Para aquela canaleta do Corco, Botafogo. E a quantidade de água é muito grande. E não tem contenção. O senhor Lousa assaltou o que ele pôde, o estacionamento dele deixou só no pezinho da árvore, para a água realmente entrar no pezinho da árvore. Mas assaltou tudo. E não tem fiscalização por parte do Ministério Público e nem por parte da AMA. Então, de forma, Andrei, ou nós vamos ter que ter responsabilidade com essa cidade, ou as futuras gerações não terão a oportunidade de conhecer um parque como o nosso botânico, mais de um milhão de metros quadrados de área verde. Onde nasce o Corco mais importante de Goiânia, que é o Corco Botafogo. Lá na cabeceira, em frente à faculdade do professor Alcides, e lá a água desce cristalina. Mas, infelizmente, os esgotos são jogados céu aberto dentro das nossas nascentes, dos nossos corvos, dos nossos rios, como está aí o meia-ponte. Daqui uns dias não vamos ter um Tietê dentro de Goiânia, porque os nossos governantes não têm responsabilidade exigir respeito dos empresários, da Cagio, da própria ética que o governo criou para o tratamento de esgoto, que nada é trata, doutora Cristina. Do jeito que ele entra sólido e cai líquido no meia-ponte, matando todos os nossos peixes. Então, de forma que vocês viram agora, na semana, lá no rochedo, a quantidade de peixe. E quem pode falar que a água do meia-ponte não está poluída até chegar lá? Então, de forma que nós vamos ter que ter muito cuidado. Já está faltando água nas nossas torneiras. Os nossos governantes dão licença para que todos os produtores que plantam grama aqui na região do Santo Antônio, Brasabrantes, toda aquela região ali, a margem do meia-ponte, estão sugando água. Mais de 5 mil produtores sugando a água do meia-ponte, não chegam nas nossas torneiras. Aí, de forma que vocês são atletas que realmente preocupam com a mente e o corpo físico, e realmente preocupam com a sua saúde, mas sem água não tem saúde, não tem vida. Ou nós vamos combater as irregularidades, as licenças irresponsáveis, ou nós vamos fazer o quê? Morrer no seco. E sem o H2O não há vida. Então, de forma, eu quero parabenizar o presidente do CREA, que é o doutor Francisco de Almeida, que fez um grande trabalho, e eu gostaria até de convidá-lo para que seja, viu, presidente, convidar para que seja feita aqui na próxima semana uma exibição dessa cidade verde, que é muito importante para a Goiânia, que é considerada uma das maiores do mundo, perdendo a pena para o Canadá. Pode concluir, vereador. Então, de forma, senhor presidente, eu gostaria de concluir e dizer que vale a pena a gente preocupar com o meio ambiente. Viu, Álvaro? Vou citar seu nome, porque eu sei que você coçou a garganta para falar sobre, sendo professor, coçou a garganta para falar sobre o meio ambiente. Foi uma pena que o vossa excelência não participou. Mas vou fazer questão que o Francisco possa trazer a essa casa para que possa ser feita aqui uma sessão em homenagem à cidade verde. Muito obrigado. Tenho um bom dia a todos. Vereadora, doutora Cristina, dez minutos com o direito à parte. Antes disso, questão de ordem, vereador Alvo, da Universo. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa, todas as pessoas presentes aqui no plenário da Câmara. Senhor presidente, é só para saudar a equipe que está aqui, que foram atletas do Paralímpico, agora lá em Lima, ganharam a medalha de prata, queria saudar aqui o José Antônio, doutora Cristina, nosso professor. Eles treinaram lá, o vôlei sentado, treinou por dois anos na universidade. O professor Zé esteve lá com a gente, solicitando o espaço, nós cedemos o espaço. Então, é uma honra muito grande recebê-los aqui na Câmara Municipal. Eles que fazem e representam também a nossa cidade e nosso estado. pena que nós não estamos com a política pública, principalmente no esporte, voltada para esses atletas e para atletas olímpicos, doutora Cristina. Porque tem vários atletas que são medalhistas, que estão atuando fora, justamente porque não tem incentivo aqui no nosso estado e na nossa capital. Então, é uma luta diária que eu sei que todos os atletas têm, porque eles têm que sobreviver, além de atletas, são pessoas que precisam sobreviver. Então, é uma luta constante deles e uma luta constante da gente também. Obrigado, senhor presidente. Bom dia mais uma vez, presidente Policarpo, todos os vereadores, vereadoras, a imprensa que nos assiste, quem nos assiste pela TV Câmara. Para a gente, essa manhã, é muito especial poder homenagear o esporte, poder homenagear o esporte para o Olímpico, mostrando histórias de reconstrução de vidas, de ressignificação e de um projeto construído em cima do esporte. O esporte e a cultura, vereador Álvaro, são passaportes para a vida e para o mundo. São grandes agentes e alavancas de transformação. E o senhor, com essa compreensão, abre as portas do universo para essas pessoas poderem treinar. Porque, muitas vezes, os atletas não têm nem onde treinar. Um exemplo claro disso é a APAF, a Associação Paralímpicos do Futuro, que viu o seu projeto quase que morto por uma ação política da Prefeitura Municipal de Goiânia, que vendeu uma ilusão para vários clubes de Goiânia e o clube de engenharia cumpriu com a sua parte tanto no esporte quanto no meio ambiente, mas a lei nunca foi cumprida. E nós tivemos que ouvir do secretário municipal de finanças que a lei nasceu justamente para não ser cumprida. Então, é uma coisa que nos assusta agentes públicos, pessoas públicas que deveriam incentivar, apoiar, produzir e fomentar políticas verdadeiramente incentivadoras acabam frustrando muitos sonhos. Mas, graças a Deus, o Clube Social Feminina, cumprindo também a sua missão de atender a sociedade, abre suas portas e hoje a APAF está lá dentro do Social Feminina. Então, parabéns pela sua instituição universitária ter essa compreensão e trabalhar em prol desse instrumento que é o esporte. Eu sou professora de educação física, tenho vários atletas na minha família e a gente vê como o esporte ele disciplina, ele molda o caráter de pessoas para um trabalho coletivo e um trabalho verdadeiramente social. Então, eu acredito no esporte, acredito na transformação social e acredito na possibilidade de reinventar e ressignificar a sua vida. Nessa manhã, o vereador Paulo falou das cidades verdes, eu tive muita vontade de estar lá no CREI acompanhando esse lançamento, mas nós tínhamos também o compromisso já assumido com a FLAG, a Academia Feminina de Letras e Artes, que completa seus 50 anos, as bodas de ouro. E eu fui na solenidade da FLAG, vereador Paulo, que normalmente acontece de manhã no horário de plenário, eu não posso participar, ontem era noite, eu já tinha assumido o compromisso e estive lá acompanhando também um dos grandes instrumentos de mudança social, que é a cultura, a música, a dança, as artes plásticas, são manifestações que podem transformar a nossa sociedade. E ontem, uma pianista de 92 anos, Eudóxia de Barros, que ainda é uma das mulheres que mais leva o nome da música clássica brasileira para o mundo, e tem escola de música, defende a música brasileira, especialmente a música clássica, e eu, então, fui acompanhar essa apresentação e não pude estar no CREA. E tínhamos também a gravação do Saia Justa, que veio à Goiânia, gravou lá no centro de convenções, mostrando aí os nossos talentos no rock, na MPB, especialmente entrevistando o Bulgarins, e também mostrando os nossos festivais, o Bananá, do Vaca Amarela, que são festivais que fomentam a música em Goiás. Então, para nós, é uma agenda cheia, mas nós temos um respeito imenso pelo CREA, pelo CAL e pelo trabalho que essas autarquias vêm fazendo em defesa da cidade e do meio ambiente. Para nós, é fundamental essa luta, especialmente eu, como uma líder RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a gente tem um compromisso ético, formal, com a rede de proteção à sustentabilidade e ao meio ambiente no Brasil. Uma parte ao vereador Paulo Magalhães. Obrigado, doutora Cristina. O que eu fiquei mais feliz, doutora Cristina, é a preocupação do CREA com o desmando que nós temos nessa cidade através dos empresários da construção civil. Eu tenho ido na prefeitura e tenho encontrado caravana de empresários, mas a prefeitura não vai resolver o problema desse, tem que vir aqui. Tanto é que na próxima audiência pública que eu estou marcando, eu quero fazer questão de convidar todos os vereadores e gostaria de fazer ali no auditório Gemi Câmara para que nós possamos trazer o AB, trazer o Ministério Público, a Saniago, os empresários, a Ucréia, a AMA, todos envolvidos no meio ambiente, inclusive os empresários para um embate de frente a frente nessa próxima audiência. Eu gostaria de contar com a senhora. Tanto que eles falam aqui, melhoria de qualidade do ambiente, minimizando o impacto ambiental causado pela expansão desordenada, desordenada. Então, eu fiquei muito feliz porque o CREA começou a preocupar com o meio ambiente, porque se não preocupar, cidade realmente de concreto não vai dar vida para ninguém. Quero agradecer à senhora pela sua fala e me colocar à disposição e dizer, vamos trazer o CREA para realmente fazer uma sessão extra aqui na casa para que todos os vereadores possam ter conhecimento do que é a cidade verde. Muito obrigado, doutora Cristina. E também tenho presente o meu amigo Divino Rodrigues e também o vereador Gustavo, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente. Parabéns, Divino, pela sua ida. Pode contar conosco nessa audiência, é uma pauta que a gente defende. Gostaria só de finalizar dizendo que ataques vindo de secretários em relação ao nosso trabalho, ao trabalho nessa casa, não vão resolver o problema. Tem secretário que, para passar coisas que não estão completamente de acordo com a nossa legislação, eles atacam vereadoras e vereadores. Isso não vai resolver o problema deles. eles que se mostrem com transparência, com competência, antes de atirar a pedra nessa casa. Encerrado o pequeno expediente, entramos na pauta da ordem do dia. Acrescenta o artigo Acrescenta o artigo 33A, lei complementar número 276 de 3 de junho de 2015, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece um novo modelo de gestão e dá outras providências. Autor, vereador Jair Diamantino, Comissão de Constituição e Justiça, relator, Elton Peixoto, conclusão pela rejeição. Como o relatório é pela rejeição e o voto é qualificado, antes da discussão já vou comunicar que a votação será feita no painel. O projeto está em discussão. É verdade, fato, o vereador Jair não se encontra no plenário. Projeto seguinte. O vereador André Azeireto, questão de ordem. Presidente, bom dia. Presidente, com relação a esse projeto que o vereador Autor não se encontra, eu gostaria até de um esclarecimento da presidenta da CCJ que está do lado do senhor. O relatório da CCJ é pela rejeição. Se a CCJ analisa que ele é ilegal, inconstitucional, ou antirregimental, pelo nosso regimento, cabe a CCJ arquivar. é a primeira vez que eu estou vendo um projeto vindo para o plenário comparecer pela rejeição dentro da CCJ. Então, eu queria entender se é uma prática nova, se vai ser assim, porque outros foram arquivados. Esse não. Qual que é a razão? Vereador, a pergunta é pertinente, de fato, cabe a CCJ, mas não é a primeira vez que a CCJ envia projetos para cá com relatórios pela rejeição. inclusive projetos meus já vieram à plenária com relatório pela rejeição. Poderia, o projeto inteiro, poderia, de fato, ter sido feito lá, mas a CCJ pode deixar, também do regimento, ela também pode deixar que essa decisão seja do plenário, que particularmente, inclusive, eu acho que tem que ser a decisão correta, a decisão sempre tem que ser do plenário, não de apenas um pequeno colegiado. Projeto seguinte. Vereador Jair chegou. Vereador Jair chegou, o projeto já foi lido, está em discussão. Para discutir a matéria, vereador Denis Trindade. Senhor presidente, gostaria de pedir vista desse projeto. Solicitado pedido de vistas, o pedido de vistas está em votação, os favoráveis, para mesmo como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Questão de ordem, vereador Denis Trindade. Senhor presidente, primeiramente, queria parabenizar a diretoria da casa, que fez hoje uma solenidade de comemoração dos 130 anos de Cora Coralina, onde teve a participação de vários alunos do Colégio Estadual Assis Chateaubriand e do Menino Jesus. E também queria aqui parabenizar o vereador Tiãozinho em Porto, meu amigo Seba, família Seba, que fez ontem uma solenidade do dia do servidor, tive a oportunidade de participar e homenagear algumas pessoas. O plenário e a galeria estavam repletas de pessoas, servidores e familiares aqui. Também gostaria também de dar no destaque alguns requerimentos em um projeto de lei que nós apresentamos aqui, proibindo os poços abastecerem além da travação do bico. Isso já está em algumas cidades, já é lei, alguns poços em Goiânia já cumprem isso, mas a gente quer fazer, tornar lei para que de fato não afete a saúde do frentice e dos clientes. Projeto seguinte. Pedido de inclusão e inversão o projeto de lei número 329 de 2019, pedido feito pelo vereador Jair, pelo vereador Bambu. Está lido, está em votação, pedido de inclusão e inversão, os favoráveis para os comissões contrárias se manifestem. Aprovado. Leitura do projeto. Projeto número 329 de 2019, que altera a lei 9.201 de 22 de novembro de 2012, da outras providências. Antes da discussão, já solicito vistas do projeto. Solicitado vistas do projeto, está em votação, pedido de vistas, favoráveis para os comissões ou os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito à diretoria que mande a cópia original do projeto ao meu gabinete. Projeto seguinte. Vereadora Tatiana não está presente. Vereador Álvaro. Projeto que autoriza alienação por doação não onerosa bens móveis do acervo patrimonial dos órgãos e entidades do executivo para fim de uso social e das outras providências. Autor, vereador Álvaro da Universo, Comissão de Constituição e Justiça, relator, vereador Zander, pela aprovação. O projeto está em discussão. Para discutir a matéria, Paulo Magalhães. Queria, professor Álvaro, está presente? Eu queria saber de vossa excelência esse pedido que o senhor faz, por exemplo, os computadores velhos, mesas já usadas, está encostado, isso deveria ser entregue às entidades, associações, ONGs, para que seja realmente aproveitado. É esse o projeto do senhor? Quero parabenizar e meu voto é favorável. O projeto está em discussão, em discussão, o projeto está em votação. Os favoráveis, como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Convido o vereador Carlin Café para que possa me secretariar aqui à mesa. Você fala que eu nunca te chamei. Projeto 0114-2019, autoriza o Poder Executivo disponibilizar aos diretores das escolas municipais de Goiânia o dispositivo de segurança, conhecido como Botão do Pânico. Autor, vereadora, doutora Cristina, passou pela Comissão Constituição, Justiça e Redação, relator, vereador Zande, foi pela aprovação. O projeto está em discussão, em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis, como estão, os contrários, se manifestem. Aprovado. Digo já, vereadora doutora Cristina, que o seu projeto, inclusive, depois gostaria, não, iria até pedir vista, mas, como o projeto é de vossa excelência, obviamente, não farei isso. Mas, já comunico que quero pegar uma cópia do projeto para poder estudá-lo melhor sobre essa questão do Botão do Pânico. Porque, dependendo de algumas situações, às vezes, ele é prejudicial para a segurança. mas, a gente vai fazer ele em conjunto e, obviamente, jamais pediria vista de um projeto de vossa excelência, porque sei do seu trabalho e não quero trabalhar para o projeto seu. Mas, já aviso que, se possível, for no horário, na comissão pertinente, poderei fazer alguma mudança em conjunto com vossa excelência. Projeto seguinte. presidente. Presidente, antes, eu quero aqui parabenizar a comissão de construção e justiça e redação na pessoa da vereadora Sabrina. Vereadora, ontem, naquele seu pronunciamento, depois eu fui observar a importância de você ter feito aquelas emendas. Na realidade, você está nos dando garantias que o executivo não venha tomar nossas prerrogativas. Então, eu queria aqui elogiar a comissão de construção e justiça e redação. Então, vamos lá. Esse elogio também, se estende também a mim, o presidente da casa. É necessário que as prerrogativas que são da Câmara inerentes à Câmara Municipal permaneçam aqui, com os representantes legítimos do povo. Projeto seguinte. Senhor presidente, a vereadora Sabrina pediu para inscrever ela no tempo da liderança do partido dela. Projeto 0155-2019 cria concessão de gratuidade estudantes regularmente matriculados nos centros municipais de escola infantil CEMEI do município de Goiânia. Autor, decano dessa casa, vereador Anselmo Pereira, passou pela comissão Constituição, Justiça e Redação, relator, vereador Anderson Salles, Bocão, conclusão, pela aprovação com emenda modificativa das folhas 26 e 27. Projeto está em discussão. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Os favoráveis, como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto seguinte. Projeto 252-2019. Dispõe. Ah, tá, ok. Projeto 2019-2007. Institui campanha municipal de conscientização da praxia de fala na infância. AFI. Autor, vereador Paulo Magalhães. Passou pela comissão, Justiça e Redação. Relator e vereadora Leia Kleber foi pela aprovação. Projeto está em discussão. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Os favoráveis, como estão, os contrários, se manifestem. aprovado. Convido a vereadora Sabrina Garcia para que possa fazer uso do tempo da liderança do seu partido por cinco minutos. Bom dia, nobres pares. bom dia à população que nos acompanha, a todos os servidores dessa casa, imprensa. Senhor presidente, cinco minutos vai ser muito pouco para eu falar, mas antes já quero agradecer a visita e parabenizar os nossos atletas. Obrigada pela presença, vocês são muito bem-vindos, parabéns pelo trabalho. Cinco minutos é muito pouco, senhor presidente, pelo que eu tenho que falar, mas é importante que a gente suba a essa tribuna porque só essa semana foram três motoristas mortos, vereador Paulo Magalhães, do motorista de aplicativo que foram assassinados brutalmente, inclusive antes de vir para cá, passei lá na Praça Cívica, vereador Carlin Café, onde está tendo uma manifestação, estão exigindo falar com o governador Ronaldo Caiado, a respeito da segurança pública. Eu entrei em contato direto com as plataformas e no dia seis estarei em São Paulo para discutir com as plataformas, especificamente a plataforma Uber, sobre o que elas têm para implementar de segurança para esses motoristas. Uma plataforma revolucionária, vereador Paulo Magalhães, que empregou milhares de pessoas, mas que fica com grande parte do rendimento dessas trabalhadoras e desses trabalhadores. Então, eles também são responsáveis por fornecer tecnologia e, principalmente, são responsáveis por dar e ajudar na segurança. E, é claro, cobrar também dos governos, do governador Ronaldo Caiado, que também ajude, que melhore, que exista o pensamento da SSP, que se faça um plano para que a SSP possa dar também segurança para esses trabalhadores e esses trabalhadores que são mães e pais de família, que sustentam sua família a partir desse trabalho, dessa atividade econômica. Ontem, na verdade, na terça-feira, já entreguei nossas reivindicações a prefeitura, o vereador Carlin Café e Andrei, que são parceiros nessa luta pelos motoristas de aplicativo. E, se a prefeitura não se manifestar, vereador Anselmo, vai ter uma grande paralisação aqui em Goiânia dos motoristas de aplicativo, cobrando segurança e cobrando dignidade de trabalho, porque, infelizmente, o poder público, tanto estadual quanto municipal, só faz é massacrar esses trabalhadores. E aí, já falando em trabalhadores, vou puxar agora o assunto para os trabalhadores de educação. Ontem, vereador Anselmo, isso me preocupou muito, porque a V. Exª esteve ombriada comigo em relação ao fechamento do ciclo 3 na educação municipal. E eu fiquei sabendo que não vai abrir vagas. Olha que coisa perigosa, vereador Anselmo, que a Secretaria Municipal de Educação não vai mais abrir vagas para crianças acima de 4 anos e meio jogando a responsabilidade para o Estado. No meio do ano, eles fizeram isso lá na região leste e hoje tem crianças andando 10 quilômetros para conseguir estudar. Essas escolas não foram preparadas para receber esses alunos, não tem equipamento, não tem vaso sanitário pequeno, não tem banheiro para essas crianças poderem tomar banho. Então, mais uma vez, a Secretaria de Educação toma uma medida a distanciar as nossas crianças da escola. Também uma problemática sérica em relação à saúde dos trabalhadores de educação. Essa mudança de ciclo aqui em Goiânia, vereador, nós tínhamos três ciclos, agora a Secretaria resolveu mudar. Vão ser só dois ciclos, ciclo da criança, da infância e da juventude. Como esses professores vão ficar, professores de área, professores específicos. Então, já protocolo aqui, vários requerimentos solicitando do secretário Marcelo informações. E se ele não responder em tempo hábil, peço que a Câmara nos ajude a convocar o secretário Marcelo aqui, porque deixar nossas crianças de quatro anos acima sem escola, infelizmente, é um absurdo. E esse secretário, mais uma vez, demonstrando para concluir, seu presidente, e esse secretário, mais uma vez, demonstrando o seu descomprometimento com a educação infantil, o seu descomprometimento com essas famílias, o seu descomprometimento com a cidade de Goiânia. Ao que tudo indica, ele só está comprometido com a sua pré-campanha. Questão de ordem, vereador Carlin Café. Obrigado, seu presidente. primeiro, quero aqui registrar a presença de um grande amigo, ex-vereador dessa casa, Fábio Lima. Seja bem-vindo, ser humano fantástico. Vereadora Sabrina, quero te parabenizar por isso, da importância desse projeto que nós temos nessa casa. A última reunião que nós tivemos com o prefeito, eu, vereador Andrei, juntamente com o secretário, Fernando Santana, eu acho que nós vamos ter que fazer aqui uma homenagem especial para ver se ele atende, pelo menos aqui nessa homenagem nos atende, porque nem pelo telefone nos atende. E ficou acordado que ele, dentro de 30 dias, daria uma solução. E hoje, o que nós estamos vendo é a insegurança total desses motoristas, pais de família, para concluir, seu presidente, pais de família, e quero crer que a hora é importante somarmos esforços, tanto eu quanto o vereador Andrei, não temos dúvida, vereador Andrei, que é o momento de nós fazermos com que uma determinação do senhor prefeito nessa cidade, que um gestor que é subordinado a ele, possa acatar aquilo que ele determinou. Eu acho que é o mínimo que um gestor pode fazer. O estado, vereador André Azeredo. Obrigado, presidente. Presidente, quero me solidarizar à fala da vereadora Sabrina, no tocante à violência que hoje sofrem os motoristas aplicativos, mas não só os motoristas aplicativos, vereador Sabrina, a sociedade, porque muitos que foram vitimados estavam com passageiro dentro. Então, isso é muito sério. Hoje, nós temos uma propaganda do estado que Goiás é um estado seguro e os números mostram, os fatos mostram que a violência só cresce. São motoristas, parceiros de empresas que conduzem nossas famílias, nossos filhos, a nós mesmos e que estão à margem de qualquer garantia de integridade. Outro ponto que eu quero abordar é no tocante à fala da educação. Eu discordo, vereadora Sabrina. O acordo feito pela secretaria envolve o Ministério Público no tocante às vagas do Cimeis. E esta casa teve um momento único de pôr solução a isso, quando V. Exª presidiu uma cena de educação e nós não vimos avanço. Foi citado também o vereador Paulo Magalhães e seguida Sabina Garcês. Anselmo, na década de 70 eu fui vereador e matava os motoristas com a 765. E eu, naquela época que não tinha tecnologia avançada, Anselmo, com licença, só para me falar com o Anselmo, viu, Anselmo Pereira, naquela época não tinha tecnologia avançada, eu pedi para que fosse criado um sistema, qualquer dúvida do motorista, qualquer desconfiasse de alguém, pisasse num botão para que em cima do teto do carro há o alarme de uma luz vermelha acionada que a polícia pudesse identificar a pessoa. E agora, com a tecnologia avançada, pode criar o botão do pânico para que onde o motorista pisar, a polícia possa localizar o carro. Isso é uma sugestão que eu estou dando para você, para que você possa colocar na sua ideia que eu acho que nós temos que tentar salvar esses homens que trabalham para cuidar. Hoje mesmo, eu vi uma matéria do senador Canedo, a mulher tinha contato com o marido dela, pegaram ele, andaram o dia inteiro com ele e mataram, simplesmente se espancando e depois matando. Então, eu quero parabenizar a sua preocupação, estou solidário a essa matéria, viu, pode ficar tranquilo. Sabrina Garcia. Sr. Presidente, é o vereador que nos antecedeu aqui. Na verdade, avanços houve muito com a nossa SEI da Educação, a SEI vai se apresentar no relatório agora, dentro dos próximos dias. Agora, grandes avanços aconteceram enquanto estávamos lá investigando, inclusive, o sumiço. Acredita, vereador Paulo Magalhães, sumiu da Prefeitura de Goiânia mais de 300 mil toneladas de laranja que ninguém sabe onde foi parar, sumiu. Até hoje, o secretário não conseguiu comprovar isso. E aí, a partir dessas investigações da merenda, foi criada a descentralização 100% do dinheiro da merenda escolar que hoje, quem faz a gerência desse dinheiro, se é a escola, são os diretores junto com o conselho escolar. Então, houve-se em grandes avanços. Agora, jamais, jamais vou me calar diante do fechamento de vagas. Esse secretário tem fechado vagas de Eaja para concluir, seu presidente. Pode concluir, vereador. Esse secretário tem fechado vagas de Eaja deixando os nossos jovens e adultos, pessoas idosas, vereador Carlin Café, que não conseguem transitar na cidade porque não conseguem ler a linha de ônibus. Esse semestre, o secretário fechou 120 salas e agora vai fechar mais centenas dessas salas e fechando as creches, fechando as escolas para as crianças de quatro anos. Eu não admito isso e esses vereadores não deveriam admitir o fechamento de uma sala sequer dentro da nossa cidade. Vereador Zander Faba, após a permissão do vereador Divino Rodrigues, pode falar agora. Bom, obrigado, vereador Divino Rodrigues, vereador Policarpo. Vereadora Sabrina, nós tivemos a chance e eu hoje me envergonho, cobrei da senhora um dia desse porque a Vossa Excelência presidiu, nós ficamos ouvindo só chefe de departamento de almoxerifada e não ouvimos o secretário na seia da educação. Secretário esse que eu ouvi da boca dele que em comum acordo com outros secretários, vereador Clécio, em comum acordo com outros secretários, foi chamado a atenção porque eles tinham um combinado de não atender, de falar com o vereador. E aí esse secretário falou, ele foi chamado a atenção por outros por ter falado com o vereador. Então, então Sabrina, o que nós tínhamos que fazer, e eu não vi o relatório ainda da CEI, talvez nós acharmos algum regimento, eu não convoco mais nenhum secretário aqui. Sabe por quê, Anselmo? A gente convoca a secretária que chega aqui e todo mundo fica no famoso lambe-saco? Todo mundo, a maioria. Zander Fábio, pode concluir. É verdade, é verdade. Então, desculpa a palavra de baixo calão, mas a verdade é essa, eu estou cansado de nós convocar secretário aqui, e aí secretário ficar aqui, chegar aqui, eu estou tentando falar com o secretário, tem quatro dias o que a vossa excelência citou, só que hoje ou o prefeito Iris vai falar que ele está igual o Henrique Santilli, eu ouvi de um amigo vereador aqui, o Henrique Santilli ficava lá no palácio bebendo e o secretário rasgando o papel dele. O Iris não bebe, mas o secretário está rasgando a palavra dele e rasgando o papel que ele manda, aquele autorista. Hoje eu vou lá, vou ver se o prefeito vai deixar ele rasgar o papel lá na minha frente com a população. Vereador Felizberto, seguida que Leste foi citado. Seu presidente, nobres pares, vereadora Sabrina, parece que virou moda nos governos fechar escolas. Todas as unidades escolares na próxima de casa onde tinha o ensino jovem e adulto, dois estádios de Goiás foram fechadas, literalmente fechadas sem dar a mínima satisfação para os alunos que tinham oportunidade de estudar. Então, eu quero aqui registrar, Carlin Café, que os motoristas de hoje, a segurança pública no estado de Goiás acabou. Zero. Simplesmente motoristas de aplicativos estão morrendo, estão sendo caçados. E a polícia militar, a segurança pública, que era a bandeira do governo Caiado, sequer está fazendo um planejamento para coibir essa caça e essa matança de motoristas de aplicativos que é lamentável no nosso município. Então, esses governos estão todos, no meu ponto de vista, reprovados, vereador Cabo Sena. Reprovados porque não cumprem o papel fundamental que toda a sociedade precisa, que é segurança, educação e saúde. Vereador Clécio Alves. Senhor presidente, eu estou ouvindo o vereador aqui reclamando do secretário dessa prefeitura. Eu estou achando, senhor presidente, que nós estamos sendo injustos, injustos. o secretariado dessa prefeitura atual é o exemplo da competência e da eficiência, vereador Sabrina. Eu não sei por que o vereador está reclamando. Secretário da prefeitura, quando você quer ligar para ele, antes de você ligar, ele já atende sabendo que é o vereador que está ligando, ele já atende antes do telefone tocar. Quando você pede uma audiência, presidente, com o secretário, por exemplo, vou citar três aqui que são eficientes, só de você pensar em pedir audiência, eles já marcam lá. Secretário de Saúde, doutora Fátima Murué, se você precisar marcar audiência com ela, antes de você pedir, ela já marca para você em respeito aos vereadores. Secretário do Zonan, do Zonan, da CEINFRA, quando você quer falar com ele, ele adivinha, ele já te liga antes de você ligar para ele. Você pede uma audiência, senhor presidente, senhor presidente? Pode concluir, vereador. secretário de trânsito, doutor Fernando Santana, eu ligo para ele, antes do meu telefone tocar, ele já me atendeu. Quando eu preciso de uma audiência, quando eu vou pedir, eu falo, não, vereador Clécio, eu já sabia, já está marcado hoje, daqui meia hora a sua audiência. Então, vocês estão sendo injustos que esse secretariado da prefeitura, vereador Zander, vereadora Sabino, não pode fazer um negócio desse, não? Que injustiça é essa? Esse é o melhor secretariado do Brasil, do Brasil, secretariado da prefeitura, não façam injustiça, não. Respeite os nossos secretários, por favor. E é verdade, vereador, o secretário Marcelo, inclusive, me atende em tudo, tudo que eu peço para ele, ele me atende. Isso é um fato, inclusive, está construindo uma escola lá no meu setor que não vai nem caber os meninos, vai sobrar vaga lá, viu Zander? Se os meninos lá do seu setor quiserem ir para lá, pode ir que vai sobrar a vaga lá. Foi citada a vereadora Sabrina. Não é verdade, só para falar aqui com o vereador Zander. Vereador, eu comungo da sua ideia, não adianta chamar secretário, convocar secretário, porque quando vem, e aí eu vou parafrasear o meu grande amigo, o vereador Paulo Magalhães, fica aqui todo mundo babando ovo, é tudo baba-ovo. Chega secretário aqui, é um babando ovo, outro babando ovo, então convocar secretário não adianta. O que adianta são as denúncias que serão feitas, que já está no relatório, e que será lida e aprovada nas próximas semanas, senhor presidente. Questão de ordem, doutora Cristina, em seguida, Denise. Eu. Presidente, a vereadora Sabrina tocou num ponto nevráldico da cidade, que é os motoristas de aplicativos. Vereador Anselmo sabe da nossa luta na legislatura anterior, vereador Andrei tinha um projeto, Tiago Albernaz, infelizmente não prosperou. Vereador Policarpo, presidente dessa casa, é fundamental uma legislação que regule a atividade dessas mulheres e homens no município de Goiânia. É um absurdo a falta de compromisso da cidade com regular atividades laborais. E isso é urgente. Nós precisamos, de fato, tomar uma medida clara em relação a isso. Em relação ao secretariado, o que eu vi aqui no dia da prestação de contas foi uma verdadeira pista de gelo, de tanta baba aqui, estava deslizando isso aqui. E, infelizmente, o nosso trabalho está sendo cerceado, está sendo reprimido e pior. Finalizando, vereadora. Sendo criticado pelos pré-candidatos e candidatas ao pleito 2020. É isso que está acontecendo. Vereador Policarpo, eu quero pedir um minuto de silêncio por esse motorista do aplicativo Uber que foi brutalmente assassinado nessa madrugada e também para a nossa querida prefeita Isildinha que morreu de uma forma trágica, uma jovem promissora política do Estado de Goiás. Quero pedir um minuto de silêncio por essas duas pessoas. Será concedido e, de antemão, já registro aqui que o vereador Anderson Salles comunicou a sua ausência e, nesse momento, ele se encontra em uma audiência pública junto do prefeito Ulisses Rezende. Questão de ordem, o vereador Denis Trindade seguido o Elton Peixoto. E, por último, do meu partido, o vereador Cabo Sena. Senhor presidente, eu tenho que ser muito justo. Semana passada, eu critiquei dois secretários, que foi a Fátima Murié, da Saúde, e o Dozonan. Inclusive, o senhor mesmo está aparentemente... Presidente, o senhor mesmo, pelo que me consta, só tem duas semanas tentando agendar com o Dozonan e não consegue. Mas eu tenho que fazer uma defesa aqui do secretário de Educação, o Marcelo, que eu acho que ele tem feito um excelente trabalho, não só ele, mas toda a diretoria, a Cida, a Leila, o Fábio. Eu acho que a gente tem que reconhecer. Inclusive, já diminuiu consideravelmente o déficit no CEMEIS, com aquelas salas modulares. Outra medida de extrema importância, a inscrição no CEMEIS, nas escolas, constar o CPF da criança, porque estava dando duplicidade ao mesmo pai, fazia a inscrição em várias escolas e não teria, não tem uma realidade do déficit. Então, eu tenho que fazer a defesa do Marcelo e toda a sua diretoria. O vereador Wélito Peixoto. Eu também, presidente, tenho que ressaltar que o trabalho do secretário Marcelo, ele tem feito as salas modulares, está se empenhando em voltar às obras paradas do CEMEIS, a gente sabe que o déficit ainda é grande, mas ele tem, tem se esforçado e trabalhado, igual o vereador Denis falou, para se empenhar em diminuir esse déficit que está na nossa cidade. Então, também tenho nossos cumprimentos ao secretário Marcelo. E a questão do Dozonan, nós temos, acho que nem precisa falar com o Dozonan, tem pessoas competentes lá, como o engenheiro Marcelo, como o chefe de gabinete que tem nos atendido e tem feito um bom trabalho ali na CEMEIS também. Carlinho Café. Senhor presidente, eu também quero deixar bem claro aqui que na prestação de conta, nós estamos aqui generalizando, dizendo que são todos secretários, são alguns, são casos pontuais, são dois ou três, mas vamos dizer que o presidente Totti, por exemplo, é um excelente secretário. Na minha visão, o secretário Marcelo, eu acho que a secretária Fátima também melhorou bastante. Nós não vamos generalizar aqui, não. Tem vários secretários, vários diretores que atendem também as reivindicações. Nós não estamos aqui generalizando nem babando o ovo, nem lambe-saco. Eu só quero dizer que nas questões, quando eu falo aqui, é um ou dois ou três aí, no máximo, que às vezes não está atendendo a determinação do senhor prefeito. Muito obrigado. Vereador Tchãozinho Porto, antes do vereador Cabo Sena. Bom dia, presidente. Presidente, eu segui aquela receita que a V. Exª me passou sobre o atendimento do secretário da Educação, o professor Marcelo, e ele também está me atendendo. Assim como atende a V. Exª também, está me atendendo. então, e aqui eu conversei com ele, ele atende vários vereadores aqui, a secretária de Saúde também, está me atendendo. Então, assim, vejo, a V. Exª tem direito, mas, para mim, está tudo tranquilo, e na medida que eu posso, seguindo aquela orientação da V. Exª, eu acho que a V. Exª poderia dar uma orientada aqui, que está muito bom aqui, o pessoal está me atendendo, o secretário está de parabéns. Obrigado, presidente. Quando me ouvi, deu certo, não deu, vereador? Beleza. Bambuça também não votou em mim, então é o Cabo Senna primeiro. Obrigado, presidente, chamaram o Policarpo. A última mensagem, a mais importante, porque, depois de todas as reclamações dos vereadores aqui, presidente, na comissão mista, cadê o vereador Lucas Quitão? Na comissão mista, está chegando lá um projeto de moção, de censura. E eu quero saber se os vereadores vão votar. Quero saber se, verdadeiramente, os senhores estão, sim, chateados com os secretários, com aqueles, né, que não atendem o povo de Goiânia, e é representado aqui pelos vereadores. Então, vereador Lucas Quitão, gostaria de pedir a vossa excelência para que, chegando lá, coloque em pauta para que nós, o mais rápido possível, possamos trazer ao plenário para que os vereadores possam discutir, porque o Goiânia não pode ficar na mão de uma pessoa, principalmente os três que foram citados aqui, concluindo, conclua, vereador. Que fazem o que bem entendem. vereador Anselmo Pereira, fazem o que bem entende. Não atende o vereador, e o mesmo pedido do vereador, ele vai lá, duas semanas depois, 20 dias, e atende o pedido que era do vereador, dizendo que o vereador não tem vez, não, é ele que faz. E aconteceu isso comigo, e aconteceu isso com o presidente Romário Policarpo. E aí eu pergunto, o desrespeito aqui é com os vereadores ou com esta... Conclua, vereador. Eu gostaria de perguntar a todos os vereadores aqui, o desrespeito foi com o vereador Cabo Senna e Romário Policarpo ou com esta casa? Ou nós vamos colocar um basta nesse secretário que pensa que é o prefeito, ou o prefeito não está mandando no secretário. Essa é a verdade. Por isso que eu disse que a última mensagem seria a mais importante. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador Alfredo Bambu e seguida Lucas Quintal. É, senhor presidente, eu estou dando muito bem, me dando muito bem com o secretariado. Eu gosto de todos eles, são os meus amigos. O tratamento é VIP. Primeiro porque eu falo diretamente com o chefe, que é o prefeito. E de lá ele liga para o secretário e resolve meus problemas. Isso eu evitei atrito com todo mundo, estou de bem com todo mundo, graças a Deus, mas tem mais de dois meses que eu não vou na secretaria de saúde, desde a última vez que eu não fui bem tratado. Então resolvi meu problema. Eu vou direto no prefeito, igual eu estou indo agora 11 horas, que dia eu pedi licença aí, eu e mais quatro vereadores lá para conversar com o prefeito e dizer que nós estamos saindo daqui a 10 minutos para que o Paulo Mangalhães não corte meu ponto. Eu estou avisando, tá Paulo? Para ele não cortar meu ponto aqui, o ponto do Álvaro, do Denício, do Jean e do Divino. O vereador Lucas Quitão também havia sido citado, em seguida a vossa excelência. Senhor presidente, muito bom dia, bom dia aos colegas. Eu quero responder o colega Cabo Sena, nobre vereador. Está presente em plenário? Eu queria deixar registrado, então, conforme vereador Cabo Sena, meu companheiro de comissão mista, presidente da Unimil, seu projeto chegou à comissão mista ontem e ontem mesmo foi designado relator, que é o nosso professor Paulo Magalhães. Isso foi possível, a tempo do relatório chegar à comissão na segunda-feira, na terça, temos reunião ordinária e poderíamos votar esse projeto. No mais, presidente, vossa excelência sabe e é defensor desse poder assim como eu e é por isso que eu o defendo, o sustento e apoio sempre que a defesa for a casa, a Câmara Municipal. E, de toda forma, vereador Álvaro, todos os movimentos dessa casa para dar dignidade ao nosso trabalho, para defender o nosso poder, terá o meu apoio. Continue firme, senhor presidente, conte comigo. Obrigado. Foi citado, vereador Clécio Alves. Sr. Presidente, eu vou reafirmar aqui. Eu não compreendo por que tanta reclamação do secretário. Eu reafirmo aqui de novo. Olha, quando eu preciso de falar com a secretária de saúde, senhor presidente, só de eu pensar, ela já manda marcar lá para me receber. E, quando eu chego lá, tem pão de queijo, cafezinho para me receber. Marca tudo que eu preciso com ela. Como é que eu vou reclamar da senhora? Fátima Mourinho. Não tem condição. Tem que respeitar o trabalho dela. É extremamente competente. Da mesma forma, quando eu preciso do secretário do Zonan, é o secretário fenômeno. Fenômeno. Quando você quer falar com ele, antes de você falar, ele já te liga sabendo que você quer falar com ele. Marca, atende tudo. Secretário Fernando Santana. Então, senhores vereadores, não sejam injustos. Não sejam injustos. Eu não consigo entender, senhor presidente, como tem algum vereador aqui que está dizendo que está tendo dificuldade. Pode concluir, vereador. Eu não entendo. Vocês estão falando de que secretariado? Não é o de Goiânia, não. Não é. Eu estou aqui, TV Câmara, registra. Eu nunca tive uma gestão tão competente, tão atenciosa, tão respeitosa, com demandas de vereador como eu tenho essa de todo secretariado, de A a Z. é o secretariado modelo, devia ir para receber o prêmio Nobel ou o prêmio de competência mundial dos secretariados do mundo. Conclua, vereador. Então, eu fico aqui indignado, indignado quando alguém aqui, vereadores, reclama de algum secretário desse governo. Eu não consigo entender um negócio desse, vereador Álvaro. eu não consigo, não consigo entender. Secretariado que deveria, nós os vereadores, deveríamos carregar água no jacar para cada um desses secretários que tem nessa prefeitura. É competência. Eu tenho que reconhecer, eu sou bem tratado de manhã, de tarde e de noite, não tem um secretário que não é competente. Todos. Vereador Cleide Monais. Presidente Amaro Policarpo, eu também não entendo porque todo esse alvoroço comungo e compactuo com as palavras do ilustre vereador Clécio Alves. Sou muito bem tratado pelo secretariado. Agora, tem gente que acha que secretário não pode ser candidato a vereador. Vereador Denis Trindade já foi secretário. Vereador André Zereiro já foi secretário. Vereador Anselmo Pereira já foi secretário. Vereador Félix Berto Tavares já foi secretário. Que mal há nisso? Eu não consigo. Inclusive, inclusive, eu acho que se o Henrique for secretário, o próximo secretário de planejamento tem que ser o Luan. Luan Alves que atende todo mundo muito bem. Então, eu não compactuo com essas mensagens que o secretário não está atendendo. Está atendendo e está atendendo muito bem, inclusive. Projeto seguinte. Vereador Cleide Cleide Moraes. Vereador Cleide Moraes. O senhor realmente é vereador de Goiânia? Vamos lá. Projeto 2019 0040 concede a medalha Rômulo Gonçalves ao excelentíssimo senhor doutor Walter Carlos Lemes pelos relevantes serviços jurídicos na defesa de direitos humanos prestado à sociedade goianiense. Autor vereador presidente dessa casa Romário Policarpo passou pela Constituição Justiça e Redação relator vereador Divino Rodrigues e é pela aprovação. Projeto está em discussão em votação votação nominal no painel. Anselmo vota aí seu Andrei é a medalha de votação não votação e não vou voltar mesmo. Foi brilhante sua fala. Nossa o povo só lembra de quem fala por último. Te ajudei rapaz. bora moço vota aí vocês já votaram bambu já votou e votou ou o alvo. Óbvio Obrigado. Obrigado. Encerrada a votação. Projeto aprovado. Projeto seguinte. Projeto 2017-494 dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a lei Maria da Penha nas escolas do município de Goiânia. Autor, vereadora Tatiana Lemos, passou pela comissão, Constituição, Justiça e Redação, relatora, vereadora Leia Klebe, foi pela aprovação. Projeto está em discussão, em discussão, projeto está em votação. Sobre as mesmas comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto seguinte. Projeto 450-2017 dispõe sobre a obrigatoriedade de bares e restaurantes similares fornecerem, sempre que solicitada, comanda individual que permita o controle do consumo pelos clientes no município de Goiânia. Vereadora Tatiana Lemos, passou pela comissão, Constituição, Justiça e Redação. Conclusão. Relator, delegado Eduardo Prado, foi pela aprovação. Projeto está em discussão, em discussão, projeto está em votação. Sobre as mesmas comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Sr. Presidente, tem uma inclusão e inversão aqui da vereadora Sabrina. Está em votação, pedido de inclusão e inversão. Sobre as mesmas comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Leitura do projeto. Altero o parágrafo do artigo 6A da Lei nº 8.243, de 7 de janeiro de 2004, que institui o serviço de transporte escolar no município de Goiânia, revoga a Lei nº 6797, de 30 de outubro de 1889, e da outras providências. Projeto está em discussão, em discussão, o projeto está em votação. Sobre as mesmas comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. O projeto é o seguinte. Projeto 2019-0017, cria o serviço de disque e denúncia de maus tratos e abandono de animais na Câmara Municipal de Goiânia. Autor, vereador, Zander. Passou pela comissão, Constituição e Justiça e Redação. Relator, vereadora Tatiana Lemos, é pela aprovação. Projeto está em discussão, em discussão, o projeto está em votação. Os favoráveis venham como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Nesse momento, suspendemos a sessão, até porque já não existe mais pautas a serem votadas, e convido também, já para compor a mesa, a vereadora doutora Cristina. Bom dia a todos. A Câmara Municipal de Goiânia tem a honra de recebê-los para essa solenidade, em honra, em homenagem, em que se manifesta publicamente os aplausos, reconhecimento e congratulações aos campeões paralímpicos e aos paratletas. Para compor a mesa, nós convidamos o técnico da Seleção Brasileira de Vôleibol, sentado o senhor José Antônio Guedes Dantas. Presidindo a mesa, a doutora Cristina Lopes Afonso e o vereador Zander Fábio. E, nesse instante, nós ouviremos o pronunciamento da vereadora doutora Cristina Lopes Afonso. Eu quero cumprimentar o nosso presidente dessa sessão solene, dessa moção de aplausos, o vereador Zander Fábio, que é um vereador que defende e trabalha pela causa animal no município de Goiânia. Quero cumprimentar meu amigo, parceiro de uma jornada, presidente da Associação Pestalozzi do Estado de Goiás e também técnico da seleção de vôleibol na modalidade sentada, que é o Guedes, José Antônio Guedes Dantas, conhecido como Guedes na nossa cidade, e que tanto faz pelo esporte paralímpico. É um prazer tê-lo aqui, é um prazer poder te homenagear. Eu quero cumprimentar os atletas e as atletas aqui presentes. A Fernanda, que é atleta da natação da Associação Paralímpicos do Futuro. O Alexandre, que é atleta também da natação e capoeira da Associação Paralímpicos do Futuro. O Henrique, que é da natação e tocante de berrante também. A Cristiane Barbosa, que é do tênis de mesa e da natação. E também comunicar que esses atletas da Associação Paralímpicos do Futuro, eles irão para a cidade de São Paulo no próximo dia 9, representando o estado de Goiás. Para nós é uma honra poder apoiar esse projeto e poder ver, vereador Zander, esse projeto tendo vitalidade lá no Clube Social Feminina. Esse projeto funcionou por muitos anos dentro do Clube de Engenharia. Infelizmente, por uma atrapalhada política, uma lei mal construída, nós fomos desabrigados, mas hoje estamos lá dentro do Social Feminina. E para nós é uma honra poder apoiar esse projeto de tamanha relevância. E quero também deixar aí o registrado que o Alexandre, no dia 14, vai para Fortaleza, no estado do Ceará, representar o estado de Goiás. Quero também cumprimentar as atletas do vôlei sentado, a Núria, nossas campeãs Paralímpicas, a Ádria, a Ádria que usa uma prótese especial e que está com uma vaquinha online, vereador Lucas, que é tão ligada à mídia digital. A Núria está com uma... A Ádria está com uma vaquinha digital, fazendo uma arrecadação para conseguir a prótese de alta qualidade. Então, a gente já faz aqui o pedido de ajuda para a nossa atleta. A Gabriele, também, do vôlei sentado, a Jane, que também é da seleção do vôlei sentado, e a Pâmela, que eu tive a honra, vereador Zander, de conseguir um espaço dentro do Centro Olímpico para essas atletas treinarem. Até então, o vereador Lucas vivia de favor. Pagavam o aluguel da quadra lá no Ateneo Dom Bosco, tiveram um período dentro da Faculdade Universo, e hoje com um espaço consagrado e de domínio público, que é o Centro Olímpico, que é justamente voltado para essas atividades. Quero também cumprimentar a atleta campeã olímpica, medalha de ouro, Thais Fraga, que é do tênis de mesa. Para a gente, é uma honra poder homenagear cada uma e cada um de vocês. A vida é para ser vivida independente das dificuldades, das barreiras, dos atropelos. Todo mundo tem algum momento da vida, algum tropeço e algum dessabor. Algumas pessoas, de uma forma mais grave, outras de uma forma mais amena, mas o importante é ressignificar a vida e seguir em frente. Se eu não tenho uma perna, se eu perco a audição, a visão, se eu tenho, como eu vivi, uma queimadura grave, 85% do corpo queimado, uma agressão vinda justamente de um homem que dizia me amar. Então, a gente vive na vida momentos argumentos aonde a gente tem que escolher. Vou escolher continuar ou vou escolher sentar e chorar? Vou escolher continuar ou vou escolher me trancar dentro de casa? Vou escolher continuar ou vou ser uma vítima da sociedade? Essas são escolhas, vereador Zander. E, como dizia a grande poeta Helena Colody, toda escolha é coroada de renúncias. Então, nós temos que aprender a renunciar, nós temos que aprender a lidar com a nova realidade que se apresenta. E é isso que cada atleta fez na vida, apoiado de forma incondicional pelas suas famílias. E aqui nós temos familiares que estão, mães que estão nessa manhã acompanhando essa homenagem, que são o apoio, a estrutura, o fundamento para ressignificar a vida de cada atleta desse. Nós temos o vereador Rogério Cruz, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência dessa Casa, um apoiador do esporte também, assim como o Álvaro da Universo, que é presidente da Comissão de Esporte da Casa, que estão aqui à disposição e abertos a conhecer o trabalho de cada uma e cada um de vocês. O presidente Policarpo, que é guarda civil metropolitano, hoje, abrindo essa sessão para a moção de homenagem especial a cada uma e cada um de vocês, e que reconhece no esporte um grande instrumento de mudança de paradigma e também de elevação do nosso estado, da nossa cidade. São pessoas que levam a bandeira de Goiânia, a bandeira de Goiás, mundo afora. Parabéns, sigam em frente, contem com essa casa, contem com o apoio das vereadoras e vereadores, que são representações através do voto popular dentro da nossa cidade. Parabéns, sucesso, Deus que ilumine cada uma e cada um de vocês. Nesse instante, nós convidamos o técnico da Seleção Brasileira de Voleibol sentado, o senhor José Aguitônio Guedes Dantas, para fazer o uso da palavra. Muito bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer à mesa pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o esporte paralímpico, o vereador Zander, que preside a comissão, em especial à minha amiga, vereadora Cristina, que é uma defensora incansável da causa da pessoa com deficiência aqui no âmbito do município de Goiânia. Muito obrigado por este momento. Estar aqui na Câmara de Vereadores de Goiânia, hoje, é um momento muito oportuno, vereadora Cristina, pois nós temos, dentro do campo da luta das pessoas com deficiência, algo que precisa ser superado, que é o da invisibilidade da pessoa com deficiência. E esses atletas, essas atletas que se encontram aqui hoje, elas têm um papel fundamental, pois, devido ao seu esforço e às suas conquistas, elas conseguem abrir portas, como o momento que acontece hoje na Câmara Municipal, para que um grande número de pessoas que têm deficiência possam também ser vistas na nossa sociedade. hoje, elas cumprem um papel importante, que é o de mostrar para a população em geral que existe uma parcela da sociedade que historicamente foi excluída e que, quando lhes é dada a oportunidade correta, elas conseguem representar muito bem o seu país, mas, principalmente, consegue se fazer cidadão através da participação cotidiana na comunidade. e o que a gente faz aqui hoje, além de tudo, é mostrar para todos os vereadores e os que estão aqui presentes que essas pessoas são cidadãs, de fato, e que precisam ter o reconhecimento e a visibilidade necessária dentro da nossa comunidade. E, para isso, precisamos estimular e provocar os gestores públicos, inclusive esta casa, para que possamos possibilitar aos jovens que estão se desenvolvendo, que estão em crescimento, que tenham oportunidades, vereador Zander, muito melhores do que esse grupo que aqui esteve, do ponto de vista da iniciação à prática esportiva. É, de fato, todos nós sabemos, o vereador Álvaro, uma pessoa que é um defensor do esporte, sabe da importância do esporte na vida das crianças. E o município de Goiânia está perdendo uma grande oportunidade de fazer com que uma política esportiva se efetive no município. E espaços como esse vão contribuir e elevar a discussão, pois nós precisamos, e todos nós somos corresponsáveis, para que, no âmbito do município, tenhamos uma política mais efetiva. Essas atletas e esses atletas que estão aqui hoje, eles são um número muito pequeno, porém significativo, e demonstram a resistência e a vontade que esses atletas estão tendo em modificar a realidade local. Nós não podemos admitir que o Estado de Goiás, especificamente o município de Goiânia, não tem uma política voltada à prática esportiva e, naturalmente, o acesso das pessoas com deficiência a essas práticas. Então, fica aqui um pedido em nome dessas atletas, em nome de todos que estão presentes, que essa casa trate com mais carinho a questão do esporte no âmbito do município de Goiânia. Esses atletas que estão aqui hoje, eles são resultados de uma resistência muito forte, vereador Zander. São sobreviventes de uma causa e hoje eles estão aqui para levantar essa bandeira para que outros jovens tenham acesso. A nível nacional, o Comitê Paralímpico Brasileiro está realizando uma ação muito importante, que é a criação dos Centros de Referência Paralímpico. O Estado de Goiás saiu na frente criando um desses centros aqui na capital. Mas, no âmbito da política esportiva do município, o que a gente tem para as pessoas? Eu não estou aqui me referindo às pessoas com deficiência, estou aqui me referindo aos jovens, às crianças que precisam ter acesso à prática esportiva. Se discutir aqui mais cedo a questão da violência no âmbito do nosso município, da região metropolitana. Todos nós sabemos que pesquisas internacionais demonstram que quanto mais investimento na área esportiva, na área social, diminui a violência. Então, não tapemos o sol com a paneira. Vamos fazer uma política esportiva e educacional efetiva e que chegue realmente a quem precisa. Muito obrigado. Obrigado. nós convidamos a vereadora doutora Cristina Lopes Afonso para se posicionar aqui em frente à mesa para entrega dos diplomas da moção de aplauso aos nossos homenageados. Para receber a sua homenagem convidamos José Aguitonio Guedes. Adria Jesus da Silva Alexandre Guimarães de Lima Cristiane de Andrade Barbosa Fernanda Lígia da Conceição França. Gabrieli Aparecida Marti. Aplausos Gabrieli Aparecida Marti. Henrique Moreira Abrão. Jane Freitas Batista. Aplausos 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 Thaís Fraga Severo. Convidamos a mesa e o presidente para suas considerações finais. Bom, pessoal, eu quero dar alguns recados. Além de parabenizar a todos que receberam a sua homenagem, eu peço para que fiquem até o final. A vereadora doutora Cristina entregará a cada um de vocês uma foto para que possam ter a lembrança desse momento e também para que possa fazer uma foto coletiva aqui junto aos pavilhões. Eu quero aqui cumprimentar a todos do Colégio Estadual Assis Chattobriand, na pessoa da professora Maria Divina e da Edilene Lemos, também o pessoal do Colégio Estadual Menino Jesus. Quando eu for jogar, vou chamar vocês, porque vocês torcem bem. Na pessoa da professora Lorena e da Marli, dizer que o que está, a solenidade especial que está acontecendo aqui nesta manhã, em homenagem aos atletas paraolímpicos proposta pela vereadora doutora Cristina Lopes, é uma sessão especial. Quero agradecer à vereadora Cristina pelo convite para poder presidir uma sessão de tanta envergadura, ao José Aguitonio, que faz esse brilhante trabalho. O José falou uma coisa que é muito interessante, Cristina e presidente Romário Policarpo, também, que muitos de nós que temos muito mais oportunidades, não abraçamos as oportunidades como todos que aqui estão. Então, eu cheguei a essa casa, Cristina, contava aqui para o José Aguitonio, pelas mãos do esporte. Eu tenho seis títulos centro-oeste de automobilismo e um brasileiro, que foi o que me trouxe para cá e que me fez também trabalhar em prol, hoje, da defesa animal. Estou vendo ali a Flávia, que é uma grande protetora animal, que está aqui para a gente poder deliberar sobre alguns assuntos. Mas agradecer à senhora, você, não vou te chamar de vossa excelência, pela proximidade que temos, pela oportunidade, parabenizar ao José Aguitonio, mas, acima de tudo, parabenizar cada um e cada uma de vocês que nos deram a honra de poder fazer essa homenagem. Eu, particularmente, nunca tinha visto uma medalha olímpica na minha frente. Então, hoje eu peguei numa, só queria dar uma mordidinha, depois, se vocês puderem deixar para fazer aquela... Então, quero, da mesma forma que nós começamos essa sessão especial, eu vou reiniciar a sessão, vereador, e dou a palavra à vossa excelência, da mesma forma que nós iniciamos, sob a proteção de Deus, encerrar também, já sob a proteção de Deus, e convidar a todos e a todas para que possa fazer a foto oficial. Muito obrigado a todos. E, nesse momento, eu reabro a sessão ordinária com a questão de ordem, vereador Paulo Magalhães, e logo após, vereadora Sabrina Garcês. Presidente, Zander, você pediu a prause quando você for jogar, fala, quando eu for cantar, porque jogar você não joga nada, meu filho. Também, vereador Paulo. Na verdade, nós temos que louvar essa juventude, que é o futuro, né? Alguns de vocês, rapazes e moças, meninos e meninas, estarão aqui, num futuro próximo, representando a nossa população. Vereadora Sabrina Garcês, pela ordem. Senhor presidente, novamente reforçar, parabenização a todos esses atletas, campeões. Na verdade, senhor presidente, eu gostaria de usar o tempo, queria pedir para descer aqui o painel com a... Nós ficamos de fazer todo dia, eu queria usar os cinco minutos, mas já havia utilizado. Só para informar, senhor presidente, que neste momento, aqui em Goiânia, nós temos 32 pessoas na fila da morte, na fila da vaga de UTI. São 10 UTIs neonatais, 4 de pediatria e 12 de adultos, senhor presidente. Inclusive, ontem, eu recebi uma ligação de uma pessoa esperando a vaga, com toda certeza, ele é só mais um índice para a secretária de saúde. Quando a gente tem brigado aqui, para que eles tenham o atendimento, para que eles tenham o atendimento correto, infelizmente, para a secretária, está tudo bem, está tudo ótimo. A secretaria de saúde tem feito um bom trabalho. Mas esses números comprovam, né, senhor presidente? Para concluir, vereadora, pode ficar à vontade. Mas esses números, os números da morte, senhor presidente, comprovam 32 pessoas na UTI. Vereador Paulinho, eu vou sugerir para a vossa excelência, a gente podia fazer um cruzamento dos dados de óbitos aqui em Goiânia. Eu tenho certeza que nós, se nós fizermos um cruzamento de dados junto com a central de óbitos, nós vamos também conseguir chegar ao número muito mais espantoso, que é o tanto de pessoas que têm morrido na nossa cidade em função dessa fila. Vereador Paulinho Graus foi citado. Quero parabenizar a vereadora Sabrina e dizer que essa é uma das lutas, vereadora, porque essa fila não mostra quem morreu sem chegar a ter acesso à vaga. Essa fila é apagada todo dia. Quem quiser o histórico tem que pintar a tela, igual eu faço há anos. Eu tenho os gráficos porque eu plinto a tela. Então, é uma transparência que não é uma transparência, é uma transparência para inglês ver. O que nós precisamos é a verdade. Essa casa tem que cobrar da Secretaria de Saúde a verdade. Quantas pessoas morreram sem ter acesso à vaga de UTI? Qual o tempo que essas pessoas gastam para chegar na UTI? E se ficaram sequelas? Porque não é só isso, não. O tempo é vida e tempo dá sequela às pessoas. E aí, essa casa está de parabéns pela grande responsabilidade... Pode concluir, vereador, fica à vontade. Essa casa está de parabéns pela essa grande responsabilidade, porque esse povo aqui não tem quem gritar, não tem quem chamar. Ou eles tentam um mandato de segurança pelas vias judiciais, porque a saúde está judicializada, ou essa casa está dando apoio, igual ela está dando apoio. Então, essa casa está de parabéns, porque isso aqui não existe. E essa fila não é só de Goiânia, não. Hoje, em Goiás, é 100 pessoas. Está aqui, tem o complexo estadual, 41 pessoas. Trindade, 13 pessoas esperando vaga de UTI. E Lusiânia, Formosa, Iporá, Inhumas, Anápolis, Trindade, todos têm complexo regulador. Pode concluir, vereador. Precisa ter uma comunicação do governo municipal, dos governos municipais, governo estadual e o governo federal. Entrar num acordo para acabar com isso. Hoje, no estado de Goiás, são 100 pessoas. Em Goiânia, é 38. No estado, é 100. Temos que assumir essa responsabilidade e dar um fim a esse corredor da morte. Muito obrigado. Parabéns, vereador Paulinho Graus. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. Parabenizar a vereadora Sabrina pelas palavras. Dizer, vereador Paulinho Graus, que se fizer um apanhado só aqui entre os vereadores, com certeza, essa semana, nós perdemos mais de 10 pessoas que precisavam, que estavam na fila de UTI, precisavam, e que nos, na hora do desespero, nos procuram. E aí, é uma faca de dois gumes, Paulinho, porque, a partir desse momento, nós passamos a prevaricar. Porque nós vamos lutar pelo direito dessa pessoa e existe essa fila. Fila essa que não é cumprida e que nós não precisaríamos estar passando por ela. Porque, como a Vossa Excelência disse, o ente que não morre, ele fica sequelado por falta de UTI. A família dele fica toda doente. E, talvez, a secretária, por ter um bom plano de saúde, ou, muitas vezes, não necessitar do serviço público, não sinta a dor que as famílias, e que Vossa Excelência está repassando a dor dessas famílias, porque ela reflete em nós, vereadores, que somos um espelho muito próximo daqueles que sofrem junto à nossa comunidade, a quem nós representamos. Então, chegou a hora de, talvez, de, talvez, colocarmos, inclusive, para que os secretários e todos nós aqui presentes tenhamos que usar o sistema único de saúde para poder exercer o mandato. Para que nós possamos passar por essas mesmas dores e, aí, talvez, parar de existir essa fila. Porque eu acho que, só assim, nós vamos conseguir fazer com que essas famílias tenham o seu ente querido tendo o direito de ter o direito à vida. Que é um absurdo. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência. Vossa Excelência subiu no meu conceito, com relação, no meu humilde conceito, com relação a essa iniciativa e que a população fique mesmo sabendo, todo dia, aqui, como anda essa fila, porque eu tenho certeza que, logo, logo, Vossa Excelência vai conseguir, com a luta e com o apoio dos vereadores, minimizar esse sofrimento dessas famílias. Parabéns, viu, Paulinho, de verdade. Eu, não havendo mais matérias em deliberação, encerro a presente sessão e convoco outra para a próxima terça-feira. Um bom fim de semana a todos. Obrigado. 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 Obrigado.